Eu, Daniela, te recebo Ailton por meu esposo e te prometo ser fiel a Varte. Eu, Daniela, te prometo. O grande objetivo é te fazer muito feliz daqui pra frente e eternamente. Não é problema. Eu, Daniela, te prometo que te prometo ser fiel e te prometo ser fiel. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.